São João 14, 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, colegas, a palavra de Deus é patente em dizer que Jesus Cristo é o caminho e a verdade, nele está a verdade, em Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser por Jesus, não há outro caminho que leve aos céus se não por Jesus, só Jesus conduz o homem à eternidade. Meu prezado amigo, irmão, irmã, amiga, estamos vivendo os últimos momentos na terra, necessário é que você faça uma reflexão na sua vida, que você pare para refletir, pensar, imaginar como está vivendo, como está preparada, preparado, qual o caminho que tu estás andando, luz ou trevas, qual é o direcionamento da tua alma aqui, será que tu achas que tu irás para na glória, morar com Jesus, pecando, mentindo, comprando sem pagar, sendo, dando falso testemunho, não sendo luz, sendo trevas, nas drogas, na prostituição, na promiscuidade, roubando. Como é que tu estás andando, como é que tu estás andando a tua vida, como é que estás levando a tua vida, você é um ser criado por Deus e necessário é, tu fazer um papo com Jesus, aceitar aquele que é o único caminho para a vida eterna, aquele que te conduz à vida eterna, através do seu sacrifício, lá do Calvário, lá do Calvário. Jesus te ama, querido amigo, querida amiga, Jesus te ama, Jesus ama você, necessário é você reconhecer e saber que ele é o teu salvador. Senhor, minha mensagem é simples, acessível a todos, palavras simples, palavras, porque o evangelho de Jesus é simples, o evangelho de Jesus é simples, falar de Jesus não precisa ter conhecimento profundo na teologia, na engenharia, na medicina, na arqueologia, na ciência, não, não precisa, se tiver, tudo bem, é bom, é maravilhoso, ter conhecimento é bom, mas para morar nos céus não precisa disso, precisa tão somente entender que Jesus é o seu salvador, já ouviram falar no maior, no maior pregador do evangelho, dos tempos atuais, que chama-se Billy Graham. Billy Graham é um dos grandes vultos da evangelização mundial. Billy Graham era convidado constantemente para orar pelo governo da América. Billy Graham tinha grandes influências no governo da América, era convidado para reuniões. pregações, agora vá olhar as pregações, vá assistir as pregações de Billy Graham. Pregações simples, pregações acessíveis a todas as classes e níveis sociais. Como eu relato, como eu falo, ter conhecimento é muito bom, é muito bom ter conhecimento, porque o conhecimento impede de você falar de uma forma herética, de heresias, né? É muito bom ter conhecimento, mas não é isso que leva aos céus, não é isso não. Quem leva o homem aos céus é a profunda, é a profunda sabedoria de acreditar que Jesus, aleluias, morreu no Calvário por mim e por você. Aleluias, glória a Jesus. O que te leva aos céus é a tua confiança em Jesus, a tua certeza em Jesus. Isso é o que te leva aos céus. Assista a uma pregação de Billy Graham e veja quão tão simples são suas pregações. Meu amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo Jesus, estamos vivendo as últimas horas aqui na Terra. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Não sabemos os minutos, se é amanhã ou depois de amanhã, se é daqui a cem anos. Não, não sabemos, porque o mesmo Jesus falou. Que daquele dia e horas só compete ao Pai, né? Ao Pai. Obviamente que hoje Jesus sabe, né? Porque ele mesmo disse que o Pai e eu somos um. Ele não sabia aqui na Terra, mas agora ele sabe, né? Então, meu amigo, uma coisa que eu creio e tenho certeza absoluta é que o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor, o dia do nosso Deus se aproxima na Terra. Muitas coisas acontecendo com uma grande intensidade. Tudo que acontece hoje já aconteceu no passado. Mas hoje temos uma intensidade de tudo. Sinais no céu. Sinal da falta do amor na Terra. As pessoas se odiando. O povo odiando o Evangelho, a palavra de Deus. Povo queimando o Bíblia Sagrada. Ter pessoas debochando do nosso Deus. Ó, meu amigo, ó, minha amiga. Estamos vivendo a última hora. Você está sendo avisado por essas minhas simples palavras. Lembra de Noé? Lembra de Noé? Quando ele pedia que o povo fizesse alguma arca porque viria o dilúvio e o povo dizia, falava que ele estava embriagado. embriagado e casava, lutava em casamento. Mas o dia do Senhor, naquela época, chegou. Chegou e eles pereceram. Só Noé e sua família e os animais é que se salvaram. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor Jesus. Viva na palavra. Para que você possa ter vitória, meu amigo. Meu querido amigo, meu querido irmão, amiga, irmã, jovem, adolescente, crianças. Vivam para Jesus. Vivam a palavra. Anda do caminho correto. O caminho da salvação. O caminho estreito. O caminho estreito que é Jesus. Não ande pelo caminho largo. O caminho da perdição. O caminho da condenação. O caminho largo leva você às drogas. Leva você ao crime. Leva você ao roubo. Leva você à mentira. O caminho largo leva você às trevas. Leva você a fazer toda sorte de miséria que vem à tua cabeça. O caminho estreito. Quem quer andar por ele é uma pessoa que tem que ter muito cuidado. Muito cuidado para não desviar. Porque se desviar, não chega lá. Quem anda no caminho estreito anda com a palavra de Deus. É um caminho espinhoso. Cheio de pedras. Mas você passa por ele cantando, chorando. Aleluia. Você passa por esse caminho. A lágrima é caído dos olhos. Mas você passa. Aleluia. Você chega lá. Está o anjo do Senhor te esperando. Te esperando, meu querido amigo. Para chegar lá, o caminho é estreito. Todo caminho que é estreito é difícil. É difícil, não é? É difícil, não é? É muito difícil. O caminho largo não. O caminho largo tem espaço. Tem espaço. Você faz o que você quer. Ao seu bel prazer. O caminho do mestre é estreito. Senhor Jesus, neste momento, eu te peço, mestre. Meu Senhor, salvador, advogado. Eu te peço para que o Senhor possa libertar aqueles que estão assistindo este vídeo. Aqueles que ainda não fez um pacto contigo, Senhor. Meu Deus. Visite ele, Senhor. Visite ela. Visite os jovens, os adolescentes. Meu Deus, salve a cada um. Dê esperança, certeza, meu Senhor, a cada um. Jesus, aqueles meus amigos que são inscritos, que assistem meus vídeos. Meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Visite a cada um dos inscritos do canal. Aleluia. Aleluia, Jesus. Visite a cada inscrito, meu Senhor. Visite na sua residência. Aonde ele estiver, neste momento, no hospital. No emprego, no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, meu Senhor. Na sua rua. Nas suas festinhas. Meu Deus, visite a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.